E aí galera, vamos aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma batalha que eu tive aqui velho, foi muito louco, foi muito desesperado, eu quase por pouco perdi, deixa eu abaixar um pouco Ok, começou o jogo, aí O deck de X-Best eu odeio o cara que tem X-Best, aí ele, a estratégia dele é essa, colocar essas cartas, aí ele coloca o X-Best no meio Aí eu coloquei o X-Best para poder perder aqui, tentei matar aquela X-Best com a bola de fogo, só que não deu Aí eu torci para o cavalo chegar lá, só que ele não chegou Aí eu tive que me virar o tempo todo Eu torci para a bruxa não morrer aí, ó Aí ele desviou e matou o meu dever infernal Aí eu fiquei com tanta raiva Coloquei o esqueteiro, aí eu matei aquela coisa ali E aquela coisa Aí vamos lá, vamos lá Eu bati na... Eu odeio o Valkyrie, eu odeio o cara que usa Valkyrie A Valkyrie é muito forte Teve uma hora que eu coloquei 3 tropas, ela matou as 3 e eu arrei Morreu Morri Aí agora Eu coloquei o de um infernal? Não Eu fiquei esperando, porque ele ia fazer aquilo de novo Eu já fui com o dragão infernal aqui, preparado e a bruxa Para meter na X-Best ele Ele vai colocar agora, aqui, ó Nessa parte aqui, direita Olha Aí Eu coloquei logo o dragão infernal E o dragão infernal foi para cima da Valkyrie A Valkyrie A Valkyrie Eu odeio a Valkyrie Olha só o monte de tropa que eu coloquei aqui Olha o meu ator, olha o meu ator, olha o meu ator Pronto Agora que começa o show Olha só Olha só Matou a minha bruxa em instantes Rapidinho ela matou a minha bruxa Aí Comecei a ficar com raiva Já tá acabando aqui o tempo Vai começar a morte subida já já Coloquei isso aí Ele parou com o zap Depois colocou Agora Aí a Valkyrie é do novo Já matei a Valkyrie A XB está ali, ó Consegui segurar a XB para não matar Não matar no meu ator, senão já era E agora começa o ataque supremo Eu coloco todo tipo de coisa Eu coloco Aí já vai acabar Ah não, não é agora Não é agora Já vai acabar a morte subida Trinta e cinco Trinta e quatro Trinta e trinta Agora que começou o ataque supremo Já vai acabando Trinta segundos restantes Vai acabando Agora O ataque supremo Vai, vai, vai Bateu Bebê dragão Morri Aí ele botou outro bebê dragão Mordeu o bebê dragão também Mateu o bebê dragão Agora que começa Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Já era Um Ele até riu galera Eu acho que ele ficou desesperado na hora E quer dizer Eu fiquei desesperado Esse foi o vídeo Foi uma batalha que eu fiz agora E valeu